O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, turma do primeiro ano! Olha, professora Kelly, para mais um momento de uma aula de língua portuguesa com vocês. Bom dia, que a gente celebre aí a chegada dessa quinta-feira com muito aprendizado. E a gente está tendo uma semana maravilhosa e a professora Kelly já está com muita, mas muita curiosidade. Curiosidade de criança mesmo, para saber quais são as preferências de vocês. Então, preparados, porque hoje nós vamos fazer mais uma preferência. O que será que vai aparecer nessa aula? E além disso, a gente vai elencar todas as nossas preferências. Porque amanhã é o nosso grande dia de a gente construir um lindo varal com as nossas preferências. Aos professores que nos acompanham, muito obrigada pelo carinho de sempre. Como é bom contar com a parceria de vocês. Além disso, nosso abraço sempre muito carinhoso a todos os responsáveis que ajudam os nossos pequenos e pequenas. Professora Viviane, bom dia! Bom dia, professora Kelly! Bom dia, primeiro ano! Estão preparados, mais um dia juntinhos aprendendo língua portuguesa. Bom dia, professores! Bom dia para você que está aí do ladinho dos nossos pequenos. Professora Kelly, boa aula! Muito obrigada! Então, vamos só lembrar do que nós estamos fazendo essa semana. Você está lembrado do que a gente está fazendo? Então, a gente está trabalhando com o material do Aprender Sempre, volume 3, com a sequência 2. Na nossa aula de hoje, a gente vai se dedicar às aulas 7 e 8, porque amanhã é 9 e 10. A professora já está esquecendo, eu já estou ficando ansiosa para terminar essa sequência com vocês. Então, quem tem o material, pegue, já deixe aí pertinho, porque no momento da nossa aula, a gente vai poder escrever. Quem não tem o material, fique tranquilo, porque a professora Kelly e a professora Vivi vão ajudar vocês para que vocês façam o registro no caderno, tudo bem? Lembrando, a gente já passou aí pelas nossas preferências. Vocês se lembram qual foi a nossa primeira preferência? Será que eles lembram, professora Vivi? Ah, acredito que sim. A gente veio construindo isso durante toda a semana, né? Perfeito. Então, a gente falou do nosso brinquedo preferido. Depois, falamos da nossa comida preferida. Também tivemos oportunidade de falar das nossas brincadeiras preferidas. Ontem, a gente continua aí falando de brincadeiras que a gente usa objetos. E, além disso, matamos a saudade da escola falando sobre as nossas preferências, daquilo que a gente faz dentro e fora da sala de aula. Então, vamos começar a nossa aula falando das habilidades que a gente vai trabalhar neste dia. E aí, a nossa atividade de rotina. E eu sempre estou contando aí com a parceria de vocês para a nossa aula ser maravilhosa. Vamos às habilidades? Olhem lá. Compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras. Comparar escritas convencionais e não convencionais, observando semelhanças e diferenças. Relacionar elementos sonoros das palavras com a sua representação escrita. Comparar o som e a grafia de diferentes partes da palavra. Começo, meio e fim. E ler palavras tomando como referência palavras conhecidas e ou memorizadas. Estáveis como o próprio nome e o de colegas. Perfeito? Então, são essas habilidades. E vocês já estão acostumados aí com as nossas atividades de rotina. Ontem, a gente aceitou o desafio de uma professora. E nós lemos o alfabeto de trás para frente. Vamos começar fazendo isso hoje? Vamos lá, então? Todo mundo junto com a professora? Todo mundo junto, professora? Vamos lá, turminha? Olhem lá, então. Vamos começar pela letra Z hoje. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Contem para a gente. Será que eles confundiram alguma letra? Foi fácil. Vocês gostam de fazer desse jeito, né? De trás para frente. É gostoso. Dá para fazer. Conseguiram? Deu certo. Ninguém se embaralhou em nenhuma letra. Todo mundo reconheceu todas as letras. Todo mundo recitou com a professora Kelly. Ótimo. Que tal a gente lançar outro desafio para eles, professora? Qual o desafio, professora Kelly? Vamos começar a ler a lista dos professores também? Do último nome para o primeiro? Uau, você é a primeira. Olha. Ah, os últimos serão os primeiros. Legal, você é a primeira. Ah, tá. A professora está contando que eles se divertem bastante, né? Vamos lá. Agora eu sou a primeira. Olha aí, gente. Agora nós vamos ler a lista de nomes que vocês já conhecem aqui dos professores do Centro de Mídias, mas ao invés de a gente começar pelo nome da professora Aline, a gente vai começar pelo nome da professora Viviane. Vamos com a gente? Então, vamos lá. Olhem aqui. Viviane, Regiane Taveira, Regiane Alves. Kelly, Juliana, Joyce, Joelson, Genoveva, Franciele, Ana Paula e Aline. Todo mundo conseguiu? Viu, professora Cleide? Os últimos serão os primeiros. Fui a primeira hoje. Exatamente. Terminada a nossa rotina aí, porque vocês sabem o quão importante a gente ter aí essas listas para ajudar a gente. E essa semana, na segunda, na terça, na quarta e hoje, ela sempre está ajudando a gente a ter alguma referência, a gente consulta, a gente volta e aí vocês vão aprendendo. Então, sempre é bom ter uma lista por perto e a gente está sempre lendo ela e consultando para ajudar, tanto para a gente descobrir onde está escrito as palavras ou o que está escrito, como também para escrever. Certo, professora Viviane? Certinho. Então, preparados agora, então? A professora Kelly disse que a gente está falando das nossas preferências. Hoje, a gente vai descobrir outra preferência da gente. Professora Viviane, você gosta de ler e ouvir histórias? Gosto muito. Gosta muito? Muito, muito. Muito mesmo? Muito. Eu também gosto muito de ler e ouvir histórias. Você tem alguma preferida, professora? Eu gosto de caixinhos dourados. Não sei porquê, mas eu gosto de caixinhos dourados. Caixinhos dourados. Sem, né? Caixinhos dourados. Caixinhos dourados. Sem nenhuma pretensão. Ela gosta de caixinhos dourados. A professora Kelly, daqui a pouco, vai contar para vocês qual é a história preferida. Mas eu tenho várias preferidas. Mas a minha preferida, preferida, vai aparecer daqui a pouquinho. Vocês vão aguardar? Vão esperar para saber qual é a minha história? Mas eu vou falar algumas que eu gosto. Gosto muito do Pequeno Príncipe. Já li várias vezes, porque diz que é um livro que a gente lê em vários momentos da vida. Certo, professora Viviane? Isso. Eu também já li várias vezes e acho que a gente ainda vai ler outras vezes. E, além do Caixinhos Dourados, quais outras histórias você gosta? Eu gosto do Pequeno Lorde. É um livro que marcou muito a minha infância. É? É, eu lio bastante. Muito bem. Então, hoje a gente vai aí falar das nossas histórias. Mas para a gente aquecer, vamos lá para a proposta da atividade. Olhem lá. Nós temos aí alguns títulos de histórias. E eu tenho certeza, professora, que já tem gente tentando ler. Para descobrir o que está escrito. Coloca aí o dedinho no aparelho, procura ler. São títulos de histórias. É, são títulos de histórias. Olha lá. Muito bem. Eu vou, porque eu sou muito boazinha, eu vou contar para vocês as histórias que estão aí. Só que, professora, eu não vou falar na ordem que estão. Sim. Eu vou falar numa ordem diferente. Mas vocês já podem ir tentando. Ó, a gente tem aí Branca de Neve. A gente tem João e Maria. A gente tem Os Três Porquinhos. Também temos Chapeuzinho Vermelho. E temos o Gato de Bota. São clássicos que eles adoram. E agora, vou lançar o desafio. Será que eles conhecem todas essas histórias, professora? Acredito que sim. Em primeiro ano, os professores já devem ter apresentado esses contos, essas histórias para eles. Perfeito. Eu quero que a gente vai descobrir juntos onde está escrito histórias que têm bruxa. Eu preciso dessas histórias que a professora leu aí os títulos. Quais delas ou qual dela tem bruxa? Será que eles vão descobrir, professora Vivi? Sim. E quais? Olha lá. Desses títulos que estão aí, quais têm bruxa? Quais têm bruxa? Ai, João e Pé de Feijão também. Eles gostam bastante. E daqui a pouco eles vão ter oportunidade. Já que deram bastante isso de Branca de Neve, Cinderela, falaram vários. Então, Branca de Neve tem bruxa, professora? Estão falando que sim, que Branca de Neve tem bruxa. Mas só dessas que a gente citou aí, só Branca de Neve tem bruxa? Ah, e aí, turminha, só... Vamos ler de novo para eles, professores? Vou ler de novo, então. Vamos colocar aí na tela para eles e vamos ler. Eu li os títulos Branca de Neve, João e Maria, Os Três Porquinhos, O Gato de Botas e Chapeuzinho Vermelho. E agora, professora Vivi? Estão falando que além de Branca de Neve, tem João e Maria, também tem bruxa. Ah, então temos duas histórias aí que tem bruxas. O Caio disse que tem bruxa na Branca de Neve e no João e Maria. Então, ótimo. Agora, o desafio de vocês é ajudar a professora com boas dicas, com boas pistas, para que eu localize onde está escrito João e Maria. Então, primeiro que vocês me disseram que tem bruxa. Quais as dicas, quais as pistas para a gente descobrir onde está escrito João e Maria? Quero boas dicas. Vamos lá, a gente precisa olhar para esses títulos e marcar. Exatamente. E aí, as dicas são sempre boas. Lembrando que a gente pode sempre ter lá o recurso da nossa lista de nomes dos professores aqui do Centro de Neve. A Lorena está falando que João e Maria começam com a letra J. Ela está dizendo, então, professora Vivi, que João e Maria começam com essa letra aqui? Letra J. Com a letra J? Isso, ajudou. Ajudou? Isso, ajudou. Vamos lá, mais coisas, mais pistas. Mais pistas, professora Vivi. Vamos lá. Será que tem algum nome na nossa lista ali que ajude a gente a encontrar onde está escrito João e Maria? Muito bem, Amanda. A Amanda da professora Rita está falando que o João é o mesmo Jô do Joelson. Ah, então eu tenho que encontrar o nome do professor Joelson na lista? Professor Joelson. O Jô do professor Joelson ajuda a gente a localizar o Jô do João. Ah, tá. Então eu tenho que procurar os nomes na nossa lista que começa com J. J. Vou lá na nossa lista. Começa com J. Ah, e Joyce também. Estão lembrando a gente que Joelson e Joyce. Ó, começa com J e começa com J. Ó, vou ler. Joelson e Joyce. Mas, professora Vivi, qual parte do Joelson, do nome do professor Joelson e qual parte do nome da professora Joyce, ajuda a gente a ler João e Maria? J com O, faz o Jô. O Jô. Ah, então eu vou mostrar para eles, ó. O Jô. O J com O. Ó, Jô. E ó, Joyce. Professora, então vamos olhar na nossa lista? Vamos procurar na nossa lista de títulos onde tem o Jô. Ah. O Joelson, da Joyce e do João. Ó, no primeiro título que está aparecendo, não aparece o J e o O. Não. Mas, no segundo, professora, eu já tenho, ó, o J e o O. Jô. Do Jô. Vamos ver o de baixo dele? Ó, professora, não tem o J. Também não. E também não tem o J. Não, só este começa com J e com O, Jô. Então, vamos ler com eles João e Maria? João e Maria. Então, ó, acompanha todo mundo agora, ó. Ó, olha, coloca o dedinho. João e Maria. Professora Vivi, podemos assinalar esse título como uma história que tem bruxa? Sim, João e Maria. Então, ó, João e Maria. Mas agora, eles me disseram que tem outra história. Mais uma, né? Mais uma que tem bruxa. Qual é a outra mesmo? Qual é a outra mesmo que eu já esqueci? Qual é a outra, né? João e Maria e a outra é? Ah, isso mesmo. A Isadora falou Branca de Neve. Perfeito. Branca de Neve. Quais as boas dicas, quais as boas pistas para a gente descobrir onde está escrito Branca de Neve? E agora, ficou um pouco mais complicado. Esse é mais difícil. Branca de Neve. Uma pista bem legal para a gente localizar aí na lista. Branca de Neve. Branca de Neve. Será que termina com que letra, professora? Branca de Neve. Termina com E. Com E. Branca de Neve. Nossa, será que essa é uma boa dica? É. Estão falando também que começa com B. Começa com B. Então, começa com B e termina com E. Posso levar em consideração essas duas coisas para a gente procurar na nossa lista? Vamos olhar. Isso, vamos olhar. Você me disse que começa com B e que termina com E. Isso. Tá, professora. Essa aqui, a gente não começa... Não. A primeira começa, não começa com B. E também não termina com E. Não termina. Então, essa talvez não possa ser. João e Maria já está ali. Já escolheram. Professora Vivi, aqui também não começa com B. Não, começa com O. E aqui também não termina. Com E. Termina com S. Ah, vou tentar mais uma, tá, professora? Ó, também não começa com B. Não começa com B e nem termina com E. Não termina com E. Professora Vivi, será que é o último que está escrito Branca de Neve? O pessoal de casa já está lá comentando que é a última opção. Começa com B e termina com E. Branca de Neve, que também tem bruxa. Tá, só que agora eu só vou assinalar ali se todo mundo, todo mundo que estiver acompanhando na nossa aula, colocar o dedinho lá no comecinho, lá na letra B e ler Branca de Neve e falar para mim se conseguiu ler Branca de Neve nesse último vídeo. Isso, passa o dedinho e verifica se é verdade, que está escrito Branca de Neve. Só vou assinalar depois que vocês falarem assim. Pro, consegui. Passei o dedinho ali e consegui ler Branca de Neve. Deu certinho? Vamos lá. Já estão falando que já leram, professora. Já leram? Já leram, já passaram o dedinho, é Branca de Neve. Então, eu vou ler com eles também, professora Vivi. Olha lá, ó. Branca de Neve. Ah, professora Vivi, agora eu posso assinalar. Branca de Neve. Porque eu também consegui. Ah, todo mundo já leu? Todos leram. Valentina, Giovana, Rafael, Samuel, Manuel, todos, e Caio, Lorenzo e Luiz, todos leram. Exatamente. Então, a gente já descobriu onde está escrito as duas histórias que tem bruxa. Tanto João e Maria, quanto Branca de Neve, a gente tem ali as figuras das bruxas, né? Uma personagem ali que dá todo um charme, porque ela vai sempre querer atrapalhar os nossos personagens principais. Mas depois, nos contos, sempre a gente termina tendo um final feliz. E viveram felizes para sempre. Perfeito. Só que a professora Kelly está tão feliz com vocês, que vocês estão se saindo tão bem, que eu gostaria de lançar mais um desafio para vocês. Ainda com essa lista. Será que vocês conseguem me dizer onde está escrito O Gato de Botas? Hum, professora Vivi, acho que eu... Não tem bruxa, é um desafio só. É um desafio. Ah, é um desafio. Né? Porque, ó, O Gato de Botas. O Gato de Botas. E agora, professora Vivi, será que eles estão aceitando esse desafio? O Gato de Botas, professora, estão falando que começa com O. Começa com O? O Gato de Botas e acaba com S. Nossa, professora Vivi. Começa com O e acaba com S. Então, já vou dire... O Gato de Botas. Ó, eu tenho uma que começa com O e termina com S. Hum. Eu tenho uma que começa com O e também termina com S. Não foram boas pistas. Dois títulos, dois títulos que começam com O e que terminam com S. Ah, olha que turminha esperta. Estão falando que o O está sozinho, ele não precisa do S. Então, o título é onde o O está sozinho, sem o S. Gente, professora Vivi, vamos chamar essa turma para vir dar aula aqui com a gente? Muito bom, gostei dessa dica. Eu não tinha pensado nessa dica. Eles disseram para a gente que o título O Gato de Botas... O O do começo. O O do começo está sozinho. Sozinho, sem o S. Ele não é acompanhado por outra letra. Não, é O, não é Os. É? Gente. Parabéns, turminha. Vamos levar todo mundo para casa. O Gato de Botas. Então, por essa pista que eles me deram, eles disseram que o O está sozinho. Essa aqui, o O não está sozinho. Não está sozinho, então não é. Então, quer dizer que nesta linha, aí, eu posso ler, ó, Os Três Porquinhos. Os Marquinhos, professora Vivi, eles acertaram. O Gato de Botas. E arrasaram, ó. O O, porque o O está sozinho, foi isso que ele disse? Sozinho, essa é a dica. O Gato de Botas. Turma do primeiro ano, acho que eu tenho que melhorar em desafios, porque vocês estão se saindo muito bem, usando tudo o que vocês sabem para conseguir descobrir onde estão escritas as palavras. Agora, a professora Kelly e a professora Vivi querem saber de vocês. Qual é a história que vocês mais gostam? Para que a gente escreva o título da história mais querida, a de preferência, da turma aqui do Centro de Mídias do primeiro ano. Então, manda aí para a sua professora, ou se não, fala bem alto que professora Vivi e eu conseguimos escutar daqui. Qual é a história preferida dos estudantes do Centro de Mídias do primeiro ano? Vamos lá. Vamos lá? Não é a nossa, é de vocês. Não é a nossa, é de vocês. Da turminha do primeiro ano. Do Centro de Mídias. Já apareceu uma sugestão de Cinderela. Vamos acompanhar. Cinderela. Vocês concordam que o primeiro ano gosta mais de Cinderela? Nossa, e colocaram Cinderela. Dona Baratinha apareceu. O Patinho Feio. Branca de Neve. Nossa. Branca de Neve apareceu outra vez. E agora, professora Vivi? Chapeuzinho Vermelho. A Menina Bonita do Laço de Fita. Soldadinho de Chumbo. Pinóquio. Gente. Os Três Porquinhos, Pinóquio, Soldadinho de Chumbo. E agora, professora? E agora? Como você vai resolver esta questão? Porque ali tem bastante sugestão. Tem bastante sugestão. Mas o que mais está aparecendo é Branca de Neve. Branca de Neve. É o que mais está aparecendo. Branca de Neve a gente acabou de ler. Vocês já sabem como escreve. Chapeuzinho Vermelho apareceu. Vamos tentar um desafio diferente. João, o pé de feijão agora é com você, professora. Agora é comigo? Ah, o pequeno príncipe. Está aparecendo ali vários. Vários, 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 vários. Então, eu vou fazer assim. Eu vou fechar os meus olhos e vou falar assim, valendo. E o primeiro que aparecer ali, que não seja repetido, tá, Prô? Vamos combinar isso? Que não seja daquele título lá. Daqueles títulos que a gente leu. Branca de Neve, João e Maria, Os Três Porquinhos. Porque vocês já conseguiram. Vamos tentar escrever um conto diferente para ajudar a gente aqui a pensar sobre a escrita. Professora, posso fechar meus olhos? Pode ir lá. E a hora que eu falar valendo, você olha lá? Tá. Então, fechei. E agora, um, dois, três, valendo. A Bela Adormecida. A Bela Adormecida? A Bela Adormecida. Ah, então vamos lá. Professora Vivi, A Bela Adormecida. Qual a primeira parte que eu tenho que escrever desse título? A. Será que eles já sabem? O A do alfabeto. O A do alfabeto. Então, eu vou pegar aqui o A do alfabeto e vou escrever aqui, ó. A. Bela. Bela. Como é que é o B? O B. Ajudem a gente aí, ó. Ah, estão dizendo, professora, que é o B e o E, ó. Bela. Bela. O Lá do lápis que nós usamos ontem, né? Isso. A Bela. A Bela Adormecida. De novo, A. A. Dor. A Bela. Dor. Dor. Ó. A dor. Me. Me. O me da Melissa, né? Me. Isso. Si. Si. Dá. Dá. A Bela Adormecida. Ótimo, professora Vivi. Esse nosso primeiro momento de aula está terminando. Quem já tem aí por conto preferido A Bela Adormecida, é só ter acompanhado e vai poder escolher esse. Daqui a pouco, a gente vai voltar falando das nossas preferências das preferências. As preferências que são maiores. Agora, vocês já pensaram qual é a história preferida de vocês? A gente só está aumentando. O nosso mural, o nosso mural, o varal vai ficar lindíssimo, certo, professora Viviane? Certíssimo. A gente continua aqui juntinho. A gente volta daqui a pouco, nosso segundo momento com a nossa aula de língua portuguesa. Fique aí juntinho com a gente. E sempre pensando. A gente está discutindo as nossas preferências, porque amanhã é o grande dia da gente construir aí o nosso varal mural de preferências. Até daqui a pouquinho. Tchau, turminha. Até daqui a pouco.